O João de Barco prevendo chuva, já estão cantando. Vamos ver como é que está o nosso pomarzinho, o tamanho desse limão. Outro grandão, e outro grandão aqui, pequenininho aqui caindo. Olha o meu Taiti, que não produz minhas moldas aqui. Acho que eu venho para não ter água aqui, que eu esqueci de trazer água. Outro jabuticabeira aqui, que não tem jeito de crescer. Outro jabuticabeira, goiabeira, palmeira aqui tem mais ou menos uns 10 anos, o tamanho não. Pega a rocada. Mais um pezinho da rocada aqui. E nós vamos para casa. Vamos para casa pela chuva. Vamos ver de novo a nossa nogueirinha aqui. Eu sempre filmo a noite, olha, durante o dia. Olha, se o cavalinho não bater aqui, está nascendo. Está nascendo brotinha. E vamos ver aqui o nosso coqueirinha. Vamos ver o canzinho. Ainda não, olha o candinho, o candinho que me mordeu por causa de uma ração, que coisa feia. Toqueirinha. Vamos embora. Quer dizer, vamos ver se ele tomou água. Engrandou. Você bebeu água aqui? Nossa, assim, olha. Tô tropeçando. Não, não bebeu água. Vamos para cá, isso aqui é quase meio dia. Eita. Bom... Antônio